A gente fala agora sobre um evento que vai acontecer neste mês também, que é o 11º Encontro de Carros Antigos. Vai acontecer no Balneário Público Municipal e já faz parte do calendário de eventos em comemoração ao aniversário da cidade. O evento é promovido pelo Clube de Carros Antigos de Três Lagoas e conta com o apoio da Prefeitura. Assim como nos últimos anos, neste evento vai acontecer no Balneário Público Municipal. A diretoria do clube está a todo vapor para a realização de mais um encontro. Segundo o presidente Ruelan do Nascimento Garcia, o Balneário é o melhor local para a realização do evento. Vai ser no Balneário Público, vai ter um evento maravilhoso, onde as pessoas, os que vêm de fora, eles adoraram aquele local. O ano passado foi lá, então vamos fazer de novo nesse mesmo local. O diretor do clube, Antônio Saad, diz que a expectativa de público para este ano é melhor em relação ao ano passado. O ano passado deu 5.500 pessoas, isso foi uma projeção feita pelo próprio Balneário, pessoal do Balneário. Então a gente quer ver se aumenta esse número esse ano. Pelas reservas de quiosques, de tudo, a gente está com uma expectativa de mais gente esse ano. Para a Suede Torres, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista e membro da Diretoria de Carros Antigos, esse tipo de evento é importante para o comércio. É uma injeção de dinheiro na economia da cidade, porque nós recebemos visitantes de todas as cidades vizinhas, até cidades distantes. Nós temos amigos aí que vêm de Dourados, vêm de Nova Andradina, de Campo Grande, aqui do estado de São Paulo, da região de Aracatuba, Birigui, Santa Fé do Sul, Paranaíba. Então nós temos pessoas que vêm de longe para participar do nosso evento e expor os seus carros. Porque na realidade, quem gosta de carro antigo gosta da estrada também. Então geralmente quando nós formos visitar alguém, nós vamos em três, quatro carros, vamos devagarzinho apreciando a paisagem, os momentos juntos. Então isso é muito interessante isso. E nós gostamos de mexer com o carro antigo, porque na realidade é a mecânica mais simples que tem. É a história do automobilismo brasileiro, que foi muito prejudicada por conta da indústria de ferro, de desmanche para fazer ferro de construção civil e outras coisas. Então o que sobrou, nós estamos tentando resgatar, restaurar, para que nós tenhamos uma memória daquilo que foi a implantação do automobilismo no Brasil. Em Três Lagoas existem mais de 200 carros antigos. E boa parte dos carros de Três Lagoas, bem como de outros estados, vão participar deste encontro, que vai acontecer no Balneário Municipal nos dias 17 e 18 de junho. Nilson Lima também faz parte do clube e ressalta a importância deste encontro para a história do automobilismo. Os objetivos aí do clube, e nós também, como participantes do clube, é contar a história do carro antigo, mostrar a evolução que existiu desde os primeiros carros que foram fabricados, os carros dos anos 60, 70. Então isso ajuda a contar um pouco a história e mostrar a evolução que teve o carro, a fabricação do carro. Muitas pessoas, às vezes, não conhecem, o que a gente vê nos eventos, não conhecem esses carros. E é difícil você ver eles andando pela cidade. Então, quando a gente expõe esse tipo de veículo, nesses eventos, a gente consegue mostrar para as pessoas e contar também como que era o carro antigo, como que era a história do carro antigo. Então esse é um dos objetivos desse evento, para levar um pouco de cultura, um pouco de conhecimento para as pessoas.